Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal mais um vídeo galera Piuiii! Quanto tempo! Cinco atores que ficaram irreconhecíveis e na capa já tem a luz estrela de The Boys Todo mundo falou que nessa última temporada ela tá chupada, tá estranha Tá esquisita, tá estranha Ela tá igual um rato Tá estranha, tá estranha, tá estranha Então sem mais danoso eu junto com o Léo e o Miguel, que saudade, let's go! Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal Piuii Vira e mexe a gente coloca um trecho do vídeo antigo aqui no canal Piuii E as pessoas se assustam porque a gente era um pouco diferente, né? Ah, um pouquinho Mas isso acontece com muitas pessoas Tem gente que você conhece de uma maneira da infância Ela passa pela por verdade e vira outra pessoa completamente diferente Verdadeiras transformações, muitas vezes positivas Bom, seja pra pior ou pra melhor, isso acontece com todo mundo E acontece também com os astros do cinema Que você esquece às vezes Mas eles são seres humanos Só que hoje a gente vai ver alguns casos Que tiveram mudanças tão drásticas Que olha, beira o irreconhecível Veremos aqui cinco atores que ficaram irreconhecíveis com o passar dos anos Tem um ato seu que não é nada drástico Que pode mudar uma pessoa Quer ver eu sem like? Cara, não fica assim, meu Aperta no like Uma nova temporada de The Boys chegou ao fim e deu o que falar Mas a coisa mais falada que inundou os fóruns e twitters e instagrams da vida Foi a aparência da Luz Estrela A Mariari é a atriz que interpreta a Luz Estrela Na série ela faz esse personagem que acendeu Que surgiu do nada Conseguiu integrar o set O maior grupo de heróis da Terra Mas que ao longo das temporadas Vai percebendo que a coisa não é bem essa E passa por uma grande transformação Porque essa personagem deixa de ser aquela menina ingênua E passa a virar uma espécie de símbolo da resistência Ela vira uma The Boy The Girl E a transformação, a narrativa da série É justamente essa dela mudar Dela deixar de ser frágil Dela deixar de ser uma pessoa muito bondosinha E virar alguém mais sisuda Que entendeu qual é o problema E o que ela tem que fazer pra resolver Mas na vida real A Erin Moriart passou por uma transformação física, né? Exatamente E esse foi o assunto mais comentado Sobre essa temporada mistura da série A Erin Moriart tinha o rosto um pouco mais delicado Um pouco mais redondo Ela tinha uma coisa Que as pessoas nascem com E às vezes era um pouco maior Que é a chamada bochecha As pessoas tem bochecha, né? Isso aí E aparentemente ela ficou um pouco incomodada com essa bochecha Então ela surgiu nessa temporada Com o rosto bastante diferente Mais quadrado E as pessoas começaram Todo mundo no futuro vai ter rosto de Minecraft É, né? A comentar A postar isso A memetizar essa parada E chegou ao ponto de ela desativar Todas as redes sociais Que tinha Porque de alguma maneira Isso tava incomodando a mulher Eu não estou suportando mais As pessoas não estudaram dela Comentavam Repostavam E ela não aguentou, né? E vou dizer uma coisa Acho que ninguém aguentaria isso também, né? Provavelmente não Mas a gente vai ver aqui nessa lista Que algumas pessoas lidam de uma maneira Outras de uma forma diferente No caso da Erin Moriart Ela não deu nenhum tipo de justificativa Não confirmou se fez procedimento estético Se não fez Ela ficou na dela Eu não quero falar com bandeirantes Mas a gente precisa reconhecer Que quando você começa a assistir A nova temporada de The Boys E ela aparece pela primeira vez Causa um estranhamento Em quem já assistiu As outras temporadas da série Porque de fato A atriz tá muito diferente Mas eu não culpo a atriz não, tá? Eu culpo a indústria E não, eu não fiz preenchimento facial Eu já falei que não Por que que não param de falar isso? Tá lidando mal com a situação Começou a mentirada É verdade, eu fiz E sabe o que que aplicou? Ficou ó Uma bosta Zeg Efron Nossa Você surge nos filmes Eu tava lendo que não foi procedimento estético Foi uma doença E aí acabou o rosto Ele ficando daquele jeito Não sei Mas de afro Mas é que é ela? Um monte de adolescentes Ficam malucas e tudo mais E você vai crescendo Vai ficando adulto E cada vez você vira mais galã Até chegar ao ponto De simplesmente se tornar Um dos maiores Sex Symbols de Hollywood Libero, libero Libero, libero Sou É meu e eu dou Para quem eu quiser Isso mesmo Zac Efron Que surgiu pro mundo ali Em High School Musical Conquistou o coração de Eu falo pro meu irmão O meu irmão A gente nunca assistiu High School Musical Filme do High School Musical Muitas pessoas Sou Porque ele era um menino Goiaba E aí ele começou a fazer Vários filmes Onde ele explorava Eu adorava 17 outra vez Adorava Quer dizer, adoro Porque ele tem um amigo rico Alguma coisa assim Que dá em cima da diretora Que o cara começou a malhar Então ele começou a participar De filmes como Vizinhos Baywatch Onde ele mostrava Todos os seus músculos E seu olhar cativante Que delicinha Porém Mais recentemente A aparência de Zac Efron Chamou a atenção Do mundo inteiro Especialmente no filme Garra de Ferro Nessa história Ele interpreta ali Um lutador de luta livre Então ele se preparou Pro papel Ficou maior Do que ele costuma ser Mais musculoso E tudo mais E aí você pensa Puxa Isso aí causou uma estranheza Não Porque na verdade Não foi o corpo dele Que causou estranheza E sim o rosto de Zac Efron Isso porque aparentemente Ele fez a harmonização facial Ou nesse caso A demonização facial Porque ele está realmente Com o maxilar muito maior O rosto meio torto E muitas pessoas Foram comentar isso Na verdade As pessoas não começaram A comentar do filme Garra de Aço E sim muito tempo antes Quando surgiram algumas imagens De como ele estava Todo mundo perguntando O que aconteceu Foi que esse cabelo Não valorizou também É E segundo o ator Não é nada disso Não nada Está parecendo o He-Man Segundo o ator Ele estava em casa Numa boa de meia Quando acabou escorregando Bateu o queixo Em uma fonte de granito Desmaiou E quando acordou Ele disse que estava ali Com o osso do queixo Meio pendurado E segundo o ator Durante a recuperação Os músculos do rosto dele Começaram a ficar muito grandes Para poder compensar O maxilar que estava torto Entendeu Então isso começou a aumentar Muito o rosto dele E é por isso que está Com esse aspecto inchado Demonização facial Muita gente não acredita Disse que o cara Fez harmonização facial Que ele se entupiu De botox Cara, tipo assim Se você vai fazer uma cirurgia Por que você tem vergonha De falar? É É igual acho O cara que ainda cisma De falar que treina Que é grandão E fala que é natural Porra, não dá, cara Não dá vergonha De falar que você Fala, eu uso suco, porra Não dá para crescer É natural Você pode ficar definido Mas não ficar grande Mas É, meu YouTube Me trocar Seja sincera com você Natural de Taubaté Se for Mas ele Ele já deu essa versão Da história Eu Já apliquei no garoto aqui Então eu sei O que eu estou falando Essa parada Com o passar do tempo Ela vai perdendo Efeito, entendeu? E já faz Alguns anos Que o Zeck Efron Tá com a mandíbula Dessa maneira Como especialista Diria que É verdade o que ele disse É verdade Mas eu fiquei me perguntando Já que vamos falar De harmonização facial Vai ter o Estênio Garcia? Não vai ter Mas a gente pode Botar uma fotinho Porque ficou Curioso Brasil E Tente Renovado Bastante Renovado Presta atenção Nessa sinopse Um lutador De luta livre Mais uma vez Falando de filme De lutador De luta livre Teve seus tempos Áureos No passado Era um grande astro Mas com o passar dos anos Acabou caindo no ostracismo E hoje em dia Sofre Para conseguir se manter O que você está fazendo? Sim, mas o doctor disse Ah Realmente Isso vai com a cara De um lugar Outro Chega a parecer Que a cara dele é dura Esse é o Mickey Herc? Cara, não é possível Que é ele Olha a diferença Disso Não é possível Dá para ver Que é ele É Antes de Hollywood Esse cara era Muito bonito Quando era mais jovem Inclusive Ele protagoniza Uma das cenas de striptease Mais famosas Da história do cinema Ele foi astro De vários filmes Como O Selvagem Da Motocicleta Coração Satânico E o memorável Nove Semanas e Meia De Amor Um filme de romance Que mostra toda A caliência Deste ator Como diria um amigo meu Caliente é demasiado Porém A vida de Mickey Herc Passou por uma grande mudança Ali na década de 90 Quando ele começou A cair justamente No ostracismo Na parte de atuação E acabou se aproximando Da carreira de lutador profissional Mickey Herc Começou a lutar boxe O cartel do Mickey Herc É simplesmente O cartel de um cara invicto Ele nunca perdeu uma luta Nem no amador E nem no profissional Ele venceu 12 lutas No amador No profissional Ele venceu 7 E teve 2 empates Que eu já vi alguns vídeos Dele brigando e tal E depois a gente vê Como é que ele ficou E ele foi assim Amassado né Muito feio Olha Não sei se ele foi amassado Mas reza a lenda Que por conta De tanto soco Que o Mickey Herc Que tomou O rosto dele Foi ficando um pouco deformado O ator ainda tinha Um certo apreço Por procedimentos estéticos Então o Mickey Herc Faz transplante capilar Desde muito antes De isso aí ser moda Entendeu Faz muito tempo Que ele faz Faz botox Faz lifting facial Faz tudo que existe Cara não resolveu muito não Hein E quanto mais ele mede Pior fica Hoje em dia Ele virou praticamente O Frankenstein Com todo respeito Obviamente Acorda aí O coto da puta Acorda aí E agora todo o papel Que o Mickey Herc Interpreta também Meio que faz uso Dessa aparência grotesca dele Ele sempre é uma figura Que tá meio nas sombras Assim Ele é um cara mais Judiado pela vida É E exemplo disso É em Sin City Onde ele interpreta o Marv Que tem essa cara toda ferrada Eu não sou bonito Sério Meu Deus E agora vamos falar Sobre um ator Que durante um período Deve ter sido o ator Mais popular Do mundo Johnny Depp O cara que já Espeviu Ah Ele não tá feio não Tá velho Mas olha os filmes Como A Hora do Pesadelo Muita gente não lembra Mas ele tava lá E Eduardo Ele fez o memorável O icônico Piratas do Caribe E foi exatamente Nesse período da vida Que o Johnny Depp Se tornou o ator Mais popular De Hollywood Afinal de contas Jack Sparrow Virou um desses personagens Que apesar de ser muito recente A gente já pode afirmar Que está na história Do cinema E foi também Durante essa fase Que o Johnny Depp Que sempre foi um cara Muito bonito Ele trouxe todo um charme Pro seu dia a dia Entendeu Então ele aparecia Vestido com umas roupas Muito maneiras Ele usava chapéu Ele usava óculos Ele usava lenço Ele é o segundo Cara da história Que conseguiu ficar Bem de bandana Tem ele e o Axl Rose Achei que era ele E o Moura Mas com o passar dos anos O Johnny Depp Que era um cara Sex symbol Um cara estiloso Ele começou a virar Uma véia do rock Como são esses caras Que tiveram bandas Nos anos 80 E foram envelhecendo Mas tem que manter O estilo diferentão ainda Entendeu Então o Johnny Depp Virou esse negócio aí Agora eu sou roqueira Todo mundo sabe Cara ele só envelheceu É cara Ele foi velho Especialmente aí Nos últimos 10 15 anos Foi ainda pior Ele sempre teve problemas Com vício de álcool Com drogas Tudo mais Teve toda aquela parada Com a Amber Heard Que gerou um grande estresse Na vida dele Então provavelmente Ele envelheceu Uns 10 anos Naquele curto período Cara dá pra ver Que ele é um coroa Tipo assim Ele tá o que? 50 e poucos anos? Deve ser né Aí 50 e poucos anos Assim mano E fumando E cocaína E tudo mais Aí tá bom demais O que é isso? Seu tipo uns 3 Num momento específico Uns 3 anos Ele envelheceu Só na cagada na cama E eu diria Que a parte mais chocante Da transformação Está na dentição De Johnny Depp Assim Eu não sei Se o dente dele Era maravilhoso Ele incorporou Jack Sparrow Ele tinha 20 30 anos Entendeu? Mas agora meu amigo Olha o álcool E o fumo Cobraram o seu preço Você percebe O mau álito Com cheiro de fezes? Falamos aqui De alguns casos Onde o resultado Foi negativo Com o passar dos anos Mas agora vamos falar Sobre o contrário Um cara que melhorou Chris Pratt O cara que estava lá Em Parks e Recreation E fazia um personagem Fofinho Ele fazia o famoso Gordinho bacana Entendeu? Inclusive Tem esse meme dele Fazendo a reação Que é tipo assim É legal Acontece que até então O Chris Pratt Não tinha nenhum papel Realmente memorável Na sua carreira Ou grande o bastante Para que ele fosse Elevado a condição De protagonista De uma produção Da Marvel Porém Por alguma razão O James Gunn Olhou para esse cara E falou assim Quer saber? Ele consegue fazer um personagem Brincalhão Afetuoso Eu acho que ele pode ser O protagonista De Guardiões da Galáxia Para quem não sabe O diretor de Guardiões da Galáxia É o mesmo Descubidu O primeiro filme James Gunn Sinta pressão James Arlen É Mas entenda uma coisa Sobre a Marvel Você precisa de um herói gostoso Tem que ser perfeito Tem que ser o padrão De beleza ideal O cara é o Homem-Formiga Ele entra num traje Que fica pequeno Tem que ter uma cena Onde ele vai ficar sem camiseta É bizarro isso É o Tony Stark Ele tem uma armadura Mas tem que ter uma cena Onde ele tá batendo o martelo Mostrando o bíceps E a mesma coisa ia acontecer Claro com o Senhor das Estrelas Ele tinha que ficar gostosinho E o Chris Pratt Teve que ralar pra isso Exatamente Ele encomendou whey Ele encomendou creatina Dizem até Dabrou o filho de um filho É as más línguas Que teve Botox Teve Botox É isso É outra coisa Que injeta na bunda Mas fato é Que ele conseguiu E a partir do momento Em que Guardiões da Galáxia Foi lançado Chris Pratt Saiu Guardiões da Galáxia Tem 10 anos É moleque Tem 10 anos 24 cara Mano tem 10 anos O primeiro filme Do Guardiões da Galáxia Achei que essa porcaria Tinha saído agora É meu nome Daquela Pura Imagem que ele tinha De ser o gordinho De parte Ele deixou ser o morfético Meu Deus E virou o herói da Terra Agora Pura E virou um dos maiores Galãs de Hollywood E um dos atores Mais lembrados De alto escalão Não é a toa Que depois de fazer Guardiões da Galáxia Ele foi fazer Jurassic World Que fez um sucesso Desgraçado Ele fez aquele Grande passageiro Que fez sucesso Também Filha da puta É Tu já viu os filmes Já É ele que me recomendou Vamos assistir esse filme aqui Ah deve ser de romance Eu assisti o filme Que arrumado Cara Tipo assim Não calma aí Tipo assim Por um lado A gente fica bolado Não tinha o direito De fazer isso Ainda induziu o robô Lá o garçom Mas aí Se pôr no lugar dele Tu ia ficar maluco Não tem como O ser humano não foi feito Pra ver sozinho O ser humano não foi feito Pra ver sozinho Eu iria respeitar Por que ele acorda Sem querer? Dá um problema Na cápsula de De O problema é dele Não é da Jennifer Lawrence Nunca vou te esquecer Que eu espero Você foi arrombadinho Nesse filme Ele foi fazer A voz do Mario Em Super Mario Ele foi fazer A voz do Garfield Em Garfield Curiosamente Nesses dois aí A aparência dele Não é requisitada E hoje em dia Toda vez que tem um filme novo Que precisa Ou de alguém Pra fazer ação Ou pra dublar alguma coisa Ou um cara engraçado Que vai levar a gente Pro cinema Chris Pratt Vem a mente de todo mundo E a foto dele No espelho Com o Pump Pós academia Mostrando a transformação dele Ficou extremamente popular Na internet Ai que delícia E incentivou muito As pessoas aí Falando assim Mudar é só questão De querer Às vezes A mudança Exige isso aqui Pô Olha só Verdade Você fala assim Gabriel Quer fazer um papel novo Gostosão aqui Que vai ser boxeador E tudo mais Ai cara Não sei Vou ter que treinar assim Você vai ter que treinar Duas vezes por dia Um dia de descanso Vai treinar a perna Ah não sei não Você vai ganhar um milhão de cachê Bora Cara não existe motivação Maior do que dinheiro O dinheiro é maior Motivação Cara Pensa O que você acha Que tipo assim Se você juntar o que a gente ganha No youtube A gente não tem filho Se você juntar o que a gente ganha No youtube A gente fala Porra O cara que tem filho Ganha menos que a gente Consegue mais Sabe por quê Porque ele precisa Cara Eu Tipo assim Eu vim preguiça de ir pra academia Preguiça pra caraca Mano Mas tipo assim Se uma empresa assim De Fabrica É Lucas da Growth Eu não vou falar o nome não Lucas da Growth Pra gastar assim Pô Um ano de produtos da Growth Bora Toda academia todo dia Gravando conteúdo E os carambas Não só O bagulho é de ser da Growth Mas a mensalidade da academia Também paga Porra aí Cara Gastar dinheiro Já é ruim É ruim Aí tu gastas dinheiro Pra ter que suar Pra ter que cansar Então agora Se me pagassem pra ir Exige Botox Chega Ninguém Ninguém vai te contratar Não tem experiência Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal Marca o sininho Comenta Você acha que A gente vai passar Por uma transformação Dessa no futuro Diz se faltou alguém Nessa lista aqui também Nos comentários E não se esquece De conferir os links Que estão aqui na descrição Que vão levar você Para as nossas redes sociais Para as lives do Miguel E para o PeeweeCast Podcast do canal Peewee E tem também ali embaixo O meu Pix Se você quiser fazer Alguma coisinha Aí mais pra frente Caraca Cara que saudade de reagir Ao Peewee Os guris Os guris Acho que um torce pro Internacional E o outro torce pro Grêmio Eu acho É mesmo? Eu acho Caraca Cara foi muito bom Eu vejo alguns vídeos Do Peewee Fora da reação O último que eu vi Foi sobre o filme Do Mamã das Assassinas E meu Deus Que um crime Aquele filme E cara Eu tava com saudade De reagir A Peewee Mais de vídeos Virando Peewee Tá bom? Verdade galera Verdade A gente tá Querendo voltar Com alguns canais Que a gente já fazia No Bia É isso aí Bom gente Já sabe né Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Tchau E galera Antes de sair do vídeo Aqui está o nosso Segundo canal O Mais um canal É lá que ocorrem As nossas lives Inclusive Aqui ó É a nossa última live Vai lá E se inscreve Get it